Fala, meus amigos e minhas amigas! Depois de fracassar no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro recebeu a pior notícia que poderia receber nesta segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. E a notícia partiu da Polícia Federal. Pois é. Olha, vai na cabecinha do Malafaia e se ferra. Jair Bolsonaro demonstrou um pequeno potencial eleitoral vilboso no Rio de Janeiro. Eu acho que o teu candidato, o Ramagem, vai levar uma verdadeira lapada de votos do atual prefeito Eduardo Paes, que terá o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, uma hora a coisa vai feder pro Bolsonaro. Tá aqui a foto dele, coluna do jornalista Guilherme Amado. Lembrando que a gente já chegou aos 726 mil inscritos. Eu peço a você que nos assiste, que nos acompanha, mas não se inscreve. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações pra gente chegar logo aos 730 mil, depois partir pros 740 e aí lutar até chegar aos 800 mil. Vamos aqui. Vamos aqui. Olha só como é que tá o planejamento da PF. Diz Guilherme Amado, diz Guilherme Amado, cronograma da Polícia Federal pro Bozo. Sem anistia, Bolsonaro. Diz o jornalista. Abro aspas. A depender do planejamento da Polícia Federal, Jair Bolsonaro e seus aliados, terão um indiciamento por mês até o final do primeiro semestre. Um em maio e um outro em junho. Mas quais indiciamentos, João Antônio? Um pela corrupção. A venda das joias sauditas. Já está prestes a ser finalizado. E o das joias sauditas? O indiciamento ocorrerá em maio. Repito, segundo Guilherme Amado do Metrópolis. Para junho, a corporação prevê o fim do inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado por Bolsonaro e seus pares. Engraçado que o Silas Malafaia, ao discursar, veio com justificativas esdrúxulas que Bolsonaro não falou em golpe, que ele propôs ao general Freire Gomes uma GLO, um Estado de Sítio e um Estado de Defesa, baseando-se nos artigos que vão do 138 ao 142. Ah, ele não queria golpe. Ele só propôs. Ah, então não tinha plano nenhum. O Silas Malafaia pensa que todos nós somos gado. E eu aviso a ele que o povo brasileiro não é gado para ser tangido. E as autoridades não brinquem com a inteligência das nossas autoridades, Silas Malafaia. Se Bolsonaro convoca uma reunião com os comandantes militares, propõe uma GLO, um Estado de Sítio, um Estado de Defesa e a minuta do golpe, que ele diz que não é minuta do golpe. Ele diz que foi a Globo que inventou esse nome, minuta do golpe. Foi tudo inventado. E foi. Então aquilo que foi escrito pelo Felipe Martins é fantasia. Aquilo que foi escrito que estava na casa do Anderson Torres também fantasia? É isso? Propor uma GLO? Propor um Estado de Sítio? Propor um Estado de Defesa no âmbito do TSE? Agora me diga, qual é a justificativa de se propor isso? Porque você chegou até aí e parou no seu discurso lá em Copacabana. Por que ele propôs? Você não disse ao povo que lá estava. Continua Guilherme Amado dizendo que nesta semana a equipe da Polícia Federal irá aos Estados Unidos para obter mais informações da cooperação internacional com o FBI sobre a venda das joias que foram realizadas por Bolsonaro, por Mauro Cid e pelo pai do Cid e o general Mauro César Lourena Cid. A corporação acredita que com as informações obtidas com a cooperação com o FBI o inquérito será finalizado. Em maio o relatório será concluído e o indiciamento pedido. Aí é com o Procurador-Geral da República. Aí a gente tem que ir para cima do GUNEI e cobrar que a Procuradoria-Geral da República haja, porque nós não queremos um outro Aras da vida na PGR. Nós nem queremos um Procurador-Geral da República como Janot, pirotécnico, nós queremos e nem um omisso como Aras. nós queremos um que se baseie nos autos, nas provas do processo. Prosseguindo aqui. Em junho será a vez do mais importante dos três inquéritos abertos contra Bolsonaro sobre os esforços para dar um golpe em 22, culminando naquele atentado à democracia no dia 8 de janeiro de 2023. É um outro ponto que o Malafaia entra em contradição, porque primeiro ele fala que para desvincular o Bolsonaro do 8 de janeiro, ele chama as pessoas que invadiram de baderneiros. Aí, ao mesmo tempo, ele defende aqueles que estavam acampados nos quartéis generais do exército. E, ao mesmo tempo, ele defende o Clezão que morreu na Papuda e diz que o Clezão era da igreja dele. Ora, então é baderneiro? Primeiro ele chama as pessoas que invadiram de baderneiras, que elas não tinham nada a ver com o Bolsonaro. Depois diz, olha, tinha um camarada inocente da minha igreja, um Clezão morreu na Papuda e tal. Aí, depois ele fala que elogia as pessoas que estavam nos acampamentos golpistas que eram manifestações pacíficas. Os acampamentos são os quartéis generais. Pacíficas? Pedindo golpe de Estado? É muito bom você falar sozinho e não ter ninguém pra debater. Eu queria ver o Malafaia debatendo com a pessoa pra ver como ele se sairia, porque ele tá querendo defender o indefensável. É isso, amigos. A casa tá caindo pro Bolsonaro. Aquele choro do Bolsonaro no final lá do discurso do Malafaia, eu acho que aquele choro eu me ferrei. Me ferrei bonito. Aqui o negócio não foi bom. Tá tudo esvaziado. E na hora que o Bolsonaro foi falar era todo mundo indo embora. Ninguém aguentava. O Bolsonaro era tão covarde que ele terceirizou os ataques. Um cara que foge pra embaixada da Hungria porque soube uma fake news de que existia um mandado de prisão contra ele, por aí você já tira como esse camarada realmente a coragem dele. Só tem bravata, só tem conversa. Só conversa, só goela. Forte abraço a todos vocês e a luta continua.